O nome do quadro, de primeira, porque eu faço uma pergunta e você responde o mais rápido possível, com o que você vê a cabeça. Ok? Eu até pude o óculos aqui, tá? Para não me dar as perguntas, porque sabe como é que é. A letra está desse tamanho, mas é a tua opção do óculos. Você já até disse, mas vamos lá. Um momento marcante no futebol. Ou a Copa do Mundo. Copa do Mundo. 2010. Brasil? 2010. Sudáfrica. Sudáfrica. Não, Brasil vivia 14. Olha a gafinha no meio do... Bom, com qual jogador do passado você gostaria de ter jogado? Não pode ser seu pai, que os dois iam ser goleiros. Vocês não iriam jogar juntos. Lucas Leiva. Não, mas ele é do presente. ano passado! ano passado? É, um alento, um alento. E quando você começou a jogar, ele jogava? Lucas Leiva, no passado quase quase quase... Ô, Lucas! Mas depois ele vai ter que ser feliz, tem isso que... Pelé. Olha... Não devia ser fácil agarrar os pênaltis dele. O que você gosta de fazer quando você não está no golfe de golfe? Golfe. Golfe? Achava que era cozinhar. Apresentar programas. Apresentar programas. Golfe. Uma qualidade? Não tem que dizer os demais. Eu não posso falar da minha qualidade. É difícil. Eu sou normal. Só nesse bate-papo. Você que é especialista em comportamento. Uma qualidade. Liderança. Espírito de equipe. Eu ia falar essa. Não, já respondemos com você. Um defeito. Cabeção. Volta o cabeção. Gente, ele está muito brasileiro. Cabeça dura. Cabeça dura. Cabeça dura. O que tira você de sério? De sério? De sério. Você está tranquilo. De repente, se alguém faz alguma coisa, alguma situação ruim, você fica... Nada? Eu nunca, na minha vida, me pelearam. Nunca? Momentos. Sim. Um medo. Um medo. Um medo. Um medo. Que todos os meus tenham saúde sempre. O medo da saúde é o que mais medo nos dá a todos. Qual será a final da Copa do Mundo no Qatar? É. É. Já temos várias... Estamos fazendo em canjos. Podemos fazer um bolão, né? Vamos fazer um bolão. Quem acertar... Leva a camisola. Leva a camisola. Aí, ó. Vocês podem botar um bolão. Ô, produção. Produção. Vamos fazer um bolão. Com os nossos telespectadores. Quem acertar, a gente sorteia aqui a camiseta do Ibi Guedes. Eu digo... Espanha, Brasil. Oh! O Brasil está em todos, hein? A gente só troca nacionalidade de convidados. Favorita. Favorita? Você acha? Por quê? Brasil, muito favorita. Por quê? A gente sempre chega como favorita. Não, não. Brasil. Brasil. Brasil, porque tem sempre os melhores jogadores. Pronto. E esse ano, novamente? Uma expressão para eles. Eu gostaria que esse ano ganhasse particularmente. Eu não sei porquê. A gente não sabe porquê, mas tudo bem. O irmão dela está na seleção. Ah, sim? Sim. Lateral esquerdo da seleção. Por isso que ela quer que ele ganhe. Ah, Alexandro? Alex Telles. Ah, Telles. Ah, ok. Agora, Brasil e Espanha. 1-1, penaltis, rigoros. Não, não. Fazemos um penalti. Não, não. Alex, Alex fica penalti. Fazemos um penalti. Fazemos um penalti. Fazemos um penalti. Uma palavra. Quem é o Pepe? O pai de seus filhos. Eu vou falar família. E o marido de sua mulher. E o filho de seus pais. Família. E o irmão de seus irmãos. Família. Família.